Olá, você acompanha a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Vacinas e medicamentos são enviados ao Rio de Janeiro para ajudar municípios que sofrem com os estragos causados pela chuva. Líderes do mundo todo participam na África do Sul da última homenagem a Nelson Mandela. Brasil e França assinam acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. E começa a operação fim de ano da ANAC. A ideia é evitar transtornos e atrasos nos aeroportos de todo o país. O Notícias da Semana começa agora. Mais de 90 chefes de Estado de todo o mundo, além do povo africano, foram a Joanesburgo, na África do Sul, para dar o último adeus a Nelson Mandela. No discurso em homenagem a Mandela, a presidenta Dilma Rousseff falou que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano, o fim do Apartheid. Mais de 90 chefes de Estado no início do funeral do maior líder da África no século XX. Do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff saiu acompanhada dos últimos quatro ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Os chefes de Estado foram prestigiar Nelson Mandela, herói da luta contra o Apartheid na África do Sul. Regime que separava e negava aos negros os mesmos direitos dos brancos. Neste longo caminho para a liberdade, Mandela ganhou o respeito de todos. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos e em 1993 dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o último presidente branco da África do Sul, Frederic de Clare. Esta longa resistência e superação do Apartheid já renderia ao líder africano um lugar de destaque no século XX. Mas Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro sul-africano entre 1994 e 1999 e deu uma lição ao mundo ao integrar uma nação que durante quase cinco décadas viveu sob o regime de perseguição e ódio racial. Por toda essa trajetória, o funeral de Nelson Mandela vai até domingo na África do Sul. No Soccer City, estádio da final da Copa do Mundo de 2010, nem a chuva espantou as milhares de pessoas da cerimônia religiosa de despedida do líder africano. A emoção tomou conta dos familiares de Mandela. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o líder ensinou que vale a pena lutar pela liberdade, democracia e justiça. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que Mandela entendeu que o melhor caminho para a África do Sul era a reconciliação sem ódio. Já a presidenta Dilma Rousseff disse que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos processos de emancipação mais importantes do ser humano na história contemporânea, o fim do Apartheid. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul. Devemos reverenciar esta manifestação suprema de grandeza e de humanismo representada por Nelson Mandela. Sua luta transcendeu suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres, jovens e adultos, a lutarem por sua independência e pela justiça social. Dilma Rousseff também defendeu que o combate de Mandela e do povo sul-africano virou um modelo, não só para a África, mas para todos os povos que lutam pela justiça, liberdade e igualdade. Trago aqui o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e tenho certeza de toda a América do Sul pela morte desse grande líder, Nelson Mandela. Madiba, como carinhosamente vocês o chamaram, constitui exemplo e referência para todos nós. E esta semana, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou do primeiro encontro na América Latina da organização não governamental do ex-presidente americano Bill Clinton. O debate foi em torno dos principais desafios do mundo, como questões climáticas e desenvolvimento econômico e sustentável. A presidenta Dilma Rousseff destacou o desempenho do Brasil e a necessidade de integração entre os países da América. A presidenta Dilma fez um balanço da situação econômica e social do Brasil nesses últimos dez anos. Disse que vários fatores contribuíram para a expansão econômica brasileira e o desenvolvimento do país, entre eles, os programas de transferência de renda como Bolsa Família, a valorização real dos salários e a inclusão de milhares de brasileiros com a geração de mais empregos. O Brasil torna-se cada vez mais uma terra de oportunidades, como produtor de alimentos, produtor de proteínas, como detentor de recursos minerais expressivos, como detentor de uma indústria diversificada e como produtor de energia renovável e de petróleo. Isso explica porque o país continua exercendo uma extraordinária capacidade de atração sobre investimentos globais. A presidenta Dilma Rousseff finalizou dizendo que o futuro da América Latina e, sobretudo, da América do Sul está no desafio de unir os dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Nosso continente tem o privilégio de ser banhado pelos dois maiores oceanos, grandes eixos do comércio internacional. O futuro da América Latina, em especial da América do Sul, depende de nossa capacidade de unir esses mares, tanto por meio de políticas de desenvolvimento e de infraestrutura e de cadeias produtivas comuns, mas também pela nossa capacidade de articulação política dentro do continente. O ex-presidente Bill Clinton disse que o Brasil e o México são os dois países que mais tiveram sucesso na redução das desigualdades sociais. O presidente francês, François Hollande, esteve em visita oficial ao Brasil e assinou acordos em áreas como educação, ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil e a França querem ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, igualitária e democrática. O presidente francês, François Hollande, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff no alto da rampa do Palácio do Planalto. Ouviram os hinos dos dois países e, em seguida, se reuniram por aproximadamente uma hora. Durante a visita, foram assinados diversos acordos de cooperação. Também foi lançado o Fórum Econômico Franco-Brasileiro, coordenado pelos dois governos para estimular investimentos entre empresários franceses e brasileiros. Desde 2006, França e Brasil mantêm parcerias estratégicas em áreas como ciência e tecnologia. O país europeu é o terceiro destino dos bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Além disso, os governos francês e brasileiro mantêm projetos em comum no setor aeroespacial e militar. Entre os acordos assinados estão a recepção pela França de estudantes de mestrado, a possibilidade de trabalho por um ano em território francês e o fortalecimento do ensino da língua francesa no Brasil. As parcerias ainda tratam de transferência tecnológica na área de computação de alto desempenho e o desenvolvimento de projetos envolvendo satélites e submarinos. Em tom de brincadeira, a presidenta Dilma parabenizou a França pela classificação para disputar a Copa do Mundo de 2014. Com bom humor, François Hollande respondeu que não queria dar palpite sobre o Mundial, mas destacou o bom resultado da França em finais de Copa do Mundo, em lembrança à vitória sobre o Brasil em 1998. O presidente francês ainda ressaltou a importância de construir com o Brasil um projeto de convergência política e ampliar as relações comerciais. Afirmou que, apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países não deixou de progredir. A presidenta Dilma Rousseff concordou com o colega francês e afirmou que os dois países querem trabalhar juntos na construção de uma nova ordem mundial. Queremos ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, mais igualitária e mais democrática. Nesse particular, quero agradecer de público ao presidente Hollande pelo apoio da França, bem-sucedida iniciativa brasileira e alemã, nas Nações Unidas, em defesa do direito à privacidade na era digital. Reiterei ao presidente nossa expectativa de contar com uma representação francesa na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, que realizaremos em São Paulo nos dias 23 e 24 de abril de 2014. A presidenta Dilma Rousseff ainda ressaltou a atuação dos empresários franceses em grandes projetos brasileiros de infraestrutura. Citou a participação de uma empresa francesa no consórcio ganhador do leilão do campo de Libra, a primeira área a ser explorada no pré-sal. Isso ilustra a opção cada vez mais clara do empresariado francês internacional de olhar a prosperidade de suas companhias ligadas ao dinamismo e ao vigor do mercado brasileiro. O presidente da França também se reuniu com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. No encontro, foram definidos acordos que vão reforçar a parceria dos dois países no programa Ciências Sem Fronteiras, como a possibilidade de que as empresas francesas recebam bolsistas, cursos de mestrado profissional e a promoção do aprendizado da língua francesa. E em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e franceses. Eles discutiram formas de ampliar os negócios entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff disse que Brasil e França têm excelentes oportunidades pela frente. O encontro econômico franco-brasileiro discutiu formas de incentivar investimentos e o comércio bilateral entre os dois países, que atingiu em 2012 a cifra de 10 bilhões de dólares. Participaram do encontro empresários do Brasil e da França. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente François Hollande receberam a condecoração de honra ao mérito industrial. A França é o sexto maior investidor estrangeiro no Brasil. Em empresas francesas estão presentes em importantes projetos estratégicos e de infraestrutura nacional na área do petróleo no campo de Libra, na área de energia nas usinas de Angra 3 no Rio de Janeiro e em geral em Rondônia. A presidenta Dilma afirmou que existem importantes oportunidades de negócios entre Brasil e França, principalmente com os avanços das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A França está entre os principais parceiros brasileiros. Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente. O avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia é uma delas. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro. Dilma Rousseff convidou as empresas francesas a investirem no Brasil e ressaltou a solidez da economia nacional. O Brasil é e continuará sendo uma opção segura e atraente para investidores de quaisquer países. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros são sólidos. François Hollande diz que o Brasil é uma grande economia e que a França confia e quer trabalhar com o nosso país. Ações de destaque na área de direitos humanos foram reconhecidas em Brasília durante o Fórum Mundial. 23 iniciativas foram premiadas. A presidenta Dilma Rousseff afirmou na premiação que o fortalecimento e o respeito aos direitos humanos são diretrizes do governo federal e que se está construindo um país onde os direitos humanos são garantidos. O trabalho de higienização garante que os livros e outros documentos da Câmara dos Deputados em Brasília vão ficar preservados por muito tempo. O serviço é feito por oito funcionários que foram treinados no programa da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que dá a pessoas com deficiência a oportunidade de conseguir um emprego. Limpar livros, folha por folha, tirando a capoeira, tudo. E isso a gente tem que usar todo o equipamento completo, como os alérgicos, touca, máscara e luvas. Se não, se algum livro tiver algum fungos, não passa pra gente. Eu ajudo em casa os meus pais, ajudo meus irmãos, meus sobrinhos. Por se dedicar à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a Federação das APAI está entre os vencedores do Prêmio Direitos Humanos, que foi entregue nesta quinta-feira. Nós reconhecemos que a pessoa que tem deficiência intelectual múltipla, ela é um cidadão acima de tudo. E se é um cidadão, não tem que existir discriminação. Ela tem os seus direitos iguais a qualquer um de nós, a qualquer cidadão. O prêmio é a principal homenagem do governo brasileiro a pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos em defesa dos direitos humanos. Nesta 19ª edição, foram premiadas 23 iniciativas. Entre as ações premiadas estão trabalhos em defesa dos direitos da população em situação de rua, de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, dos idosos e dos povos indígenas. E também iniciativas em defesa do respeito à liberdade religiosa, pela erradicação do trabalho infantil, pela igualdade racial e de gênero. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da entrega do prêmio, falou sobre as ações em defesa dos direitos humanos promovidas pelo governo brasileiro em várias áreas, como os programas Brasil Sem Miséria, de combate à pobreza, Viver Sem Limite, que tem o objetivo de melhorar as condições de mobilidade para as pessoas com deficiência e Juventude Viva, de combate à violência contra jovens que vivem nas periferias. Estamos construindo um Brasil onde os direitos humanos são garantidos, onde a tolerância seja regra, onde o respeito e a valorização da vida sejam o princípio básico e fundamental. Mais uma vez, parabéns aos homenageados pelo Prêmio de Direitos Humanos 2013. Vocês representam o Brasil que faz a diferença. Vocês representam o que nós queremos para o nosso país. Para aumentar a competitividade no país, foram discutidas alternativas de fortalecimento da indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff disse que serão feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir o custo no Brasil. Com uma visão otimista da situação do Brasil diante da crise econômica mundial, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do oitavo encontro nacional da indústria em Brasília. Dilma destacou que o Brasil é um dos poucos países que apresentam superávit fiscal e fez um balanço de várias ações do governo para enfrentar a turbulência do mercado internacional. Geramos, do início de meu governo até outubro, 4 milhões 850 mil empregos formais. Nossa taxa de desemprego se mantém nos menores patamares de nossa história e a renda dos trabalhadores continua crescendo. O resultado é um mercado interno dinâmico, estímulo fundamental para o crescimento de nossa produção. Até esta quinta-feira, cerca de 1.500 empresários, líderes industriais e representantes do governo discutem alternativas de fortalecimento da indústria nacional com o objetivo de aumentar a competitividade do Brasil na economia global. A presidenta falou da importância do encontro para apresentar propostas e sugestões para o desenvolvimento da indústria. Entre os desafios citados por Dilma está a reforma tributária, além de investir na construção de um sistema ferroviário nacional. A presidenta também anunciou que em 2014 vão ser feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir custos. Todos esses compromissos, o da infraestrutura, o da reforma tributária, são compromissos que eu reafirmo a todos os industriais reunidos aqui. Mas esse, eu acredito que nós temos de erigir como um compromisso da sociedade brasileira. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que organiza o evento, reconheceu o esforço do governo para reduzir os custos produtivos e estimular os investimentos. Para Robson Andrade, a parceria entre governo e setor privado é a fórmula para o sucesso. Com a adoção de diversas medidas nos últimos anos, o governo federal tem feito um esforço consistente para reduzir os custos produtivos, modernizar a infraestrutura e estimular os investimentos. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam um crescimento econômico mais vigoroso. E o emprego na indústria voltou a crescer em outubro, depois de cinco meses de taxas negativas. Na comparação com outubro do ano passado, o emprego industrial recuou 1,7%. Segundo os números divulgados pelo IBGE, os principais impactos positivos sobre a média da indústria foram observados nos setores de borracha e plástico e de meios de transporte. A partir do ano que vem, a lista de medicamentos e equipamentos do Sistema Único de Saúde vai aumentar. O foco das parcerias é a produção nacional de 15 equipamentos e 4 remédios para o tratamento de doenças cardíacas e renais. Os acordos também contemplam produtos voltados para as áreas oftalmológicas, oncológicas, transplante e diagnóstico. A medida foi apresentada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde em Brasília durante reunião com o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde. Entre os equipamentos que vão deixar de ser importados estão dois para hemodiálise, que vão ser usados no tratamento dos rins. Os modelos estrangeiros de aparelhos auditivos e do contraceptivo DIL, que já são oferecidos gratuitamente pelo SUS, também vão ser substituídos por versões produzidas em território brasileiro. Ainda estão previstas a produção da vacina contra o vírus do HPV e a fabricação de marca-passos desfibriladores para tratar doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no Brasil. Só em 2011, foram 335 mil óbitos. As parcerias fechadas com o Ministério da Saúde envolvem sete laboratórios públicos e oito privados. A expectativa é de que a medida gere em cinco anos uma economia de 5 bilhões e meio de reais para os cofres públicos. Os primeiros materiais produzidos nacionalmente são os aparelhos de DIL, que começam a ser distribuídos pelo SUS já em 2014. É um tipo de parceria que gera produtos novos para a população brasileira. Sobretudo nesse GECIS, nós estamos anunciando as grandes parcerias de equipamentos e também gera economia para o Ministério da Saúde, o que permite ampliar o número de medicamentos que são incorporados no SUS. Essa é uma marca muito clara de como que a saúde pode contribuir para o crescimento econômico no país, a geração de emprego e renda aqui no Brasil e sobretudo a inovação tecnológica. Foi inaugurado em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, o Hospital de Clínicas José Alencar. Quando concluído, o hospital terá a capacidade de fazer 10 mil consultas por mês, 1.500 cirurgias e 1.500 internações. Um reforço para o Sistema Único de Saúde. O Hospital de Clínicas José Alencar, que ganhou o nome em homenagem ao ex-presidente, terá 36 mil metros quadrados de área construída, três blocos e 11 pavimentos e equipamentos com tecnologia avançada. Totalmente informatizado, a presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da primeira etapa do HC e, em seguida, recebeu o título de cidadã São Bernadense. A presidenta agradeceu o título e falou da importância do nome do Hospital de São Bernardo e da política de humanização que o HC terá com seus pacientes. Ele é um hospital feito e construído e, mais do que tudo, imaginado para atender pessoas. Porque um hospital feito para atender pessoas, ele tem de levar em conta o elemento fundamental quando se está doente. Quando a gente está doente, a gente está frágil. Quando a gente está doente, a gente está desprotegido. Nós estamos na situação humana mais difícil que é quando a gente enfrenta o fato que a gente é mortal. Então, esse hospital tem um grau de humanidade que torna essa, se é possível dizer, esta situação de fragilidade mais facilmente suportável. Porque ele é acolhedor, ele nos envolve, ele permite justamente que a gente se sinta melhor. Quando o hospital estiver totalmente concluído e em pleno funcionamento, o que deve ocorrer em 2015 serão 293 leitos, sendo 60 para terapia intensiva e 13 salas de cirurgias. Na conclusão total da obra, serão investidos 240 milhões de reais. A maior parte, 126 milhões vindos do governo federal. Na inauguração, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portaria liberando quase 60 milhões de reais por ano para a manutenção do hospital. O ministro Padilha falou da importância do hospital para a região, inclusive na formação de novos médicos. Esse hospital aqui deixa São Bernardo do Campo com todas as condições de receber uma faculdade de medicina do Mais Médicos aqui na cidade de São Bernardo do Campo. A gente sabe que uma das coisas que vai ajudar a termos mais médicos perto dos bairros mais pobres para atender o filho do trabalhador é darmos cada vez mais oportunidade para o filho do trabalhador poder entrar numa faculdade de medicina e numa escola de medicina. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova opção para gerar e visualizar extratos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A nova ferramenta permite consultar pela internet o extrato dos lançamentos dos últimos 25 anos, ou seja, desde o início dos anos 90. Antes, o trabalhador somente podia obter pela internet os últimos seis registros. O serviço eletrônico já está disponível nos sites da Caixa Econômica e também pelo site fgts.gov.br. O transporte e a armazenagem da produção agrícola vão ter reforço. Foram anunciados investimentos de mais de 25 bilhões de reais em sistemas de armazenagem, rodovias e ferrovias, além de novas regras para acesso ao Porto de Santos. A safra de grãos de 2013 e 2014 deve chegar perto dos 200 milhões de toneladas, um aumento de quase 5% em relação à safra passada. Boa parte desta produção é exportada. A previsão é de que no ano que vem sejam vendidas para outros países mais de 100 milhões de toneladas de soja, milho e outros grãos que podem lotar milhares de caminhões e vagões. Para evitar problemas como congestionamentos no caminho entre as regiões produtoras e os portos, o governo anunciou nesta quarta-feira um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazos. O setor privado vai ter condições especiais para financiar o aumento dos sistemas de armazenagem. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais em cinco anos. O governo também vai investir um bilhão de reais para melhorar e ampliar a rede de armazenagem pública. Nós já temos aí contratado mais de 2 milhões de toneladas estáticas de armazenagem. Queremos chegar a 5 bilhões de reais nesse ano, nos 12 anos, e 25 bilhões nos cinco anos. Isso vai sanar grande parte dessa questão de armazenagem. Nós queremos igualar a nossa produção com a armazenagem. As ferrovias são outra parte importante do transporte de cargas. Alguns trechos estão sendo construídos ou duplicados. Outros, concluídos este ano, já entraram em operação. Também há investimentos em construção, duplicação e pavimentação de rodovias. E vai haver novas regras para o acesso dos caminhões ao Porto de Santos, o que recebe o maior volume de grãos para exportação. Para ter acesso à área portuária e à área urbana de Santos, os embarcadores terão que, em contato com os terminais, estabelecer as datas de chegada na via, as datas de embarque e procurar sincronizar essa chegada para evitar que as filas se formem dentro da cidade ou nas estradas, mas que a retenção seja feita em pátios de triagem, onde terá infraestrutura, inclusive com facilidades para os motoristas de caminhão não ficarem expostos ao releto. O governo acredita que as medidas já começam a apresentar resultados e desafogar o trânsito em cidades portuárias a partir do início do ano que vem. Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos, e que não tenhamos problema nesse momento em que a safra brasileira é, mais uma vez, recorde. O Brasil pode se tornar o maior produtor de soja do mundo. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a soja teve um crescimento de 10,5% em relação à safra passada. Este ano, a produção nacional de grãos foi de mais de 195 milhões de toneladas, um aumento de 4,8% em relação à safra passada e crescimento de 3,6% na área plantada de grãos. Evitar a violência nos estádios. Medidas para trazer mais segurança aos torcedores e punir aqueles que cometerem crimes foram apresentadas em Brasília durante reunião no Ministério do Esporte. A reunião durou cerca de duas horas. Entre os presentes estavam os ministros do Esporte e da Justiça, além do juiz-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o representante do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e representantes dos clubes. Em pauta, a segurança nos estádios brasileiros. Ao final da reunião foram anunciadas nove medidas, entre elas a recomendação para que os estados criem delegacias especializadas e a efetivação do cadastro de torcedores impedidos de participar de eventos esportivos. A ideia é criar o cadastro nacional e permitir a sua efetivação, ou seja, ele está na lei, nós precisamos agora efetivar a ação que a lei coloca, efetivar o cadastro, ou seja, que as pessoas impedidas entraram nos estádios, etc. Há uma previsão legal, isso não está sendo feito de forma adequada e nós precisamos agora reunir esforços para que seja efetivado. As outras medidas são a criação de um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, orientação para que sejam implementados juizados de torcedores nos estádios, como já é previsto no Estatuto do Torcedor, maior responsabilização dos clubes, maior integração das áreas de inteligência policial para análise dos jogos de futebol, equipar estádios e arenas com equipamentos de segurança seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa do Mundo, a instalação de câmara técnica no Ministério da Justiça para tratar de segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança privada. Para o Ministério do Esporte, uma forma de garantir que os clubes se tornem mais responsáveis sobre a violência nos estádios, passa por penas mais severas, inclusive com a perda de pontos nos campeonatos. A minha sugestão nessa reunião é que mais do que a punição pecuniária, os clubes temem a punição técnica. Eu disse até ao presidente do Curitiba, o clube teme mais a perda de três pontos do que a perda de três milhões de reais. Porque os três milhões de reais ele pode arranjar, emprestar de algum lugar. Os três pontos, a cobrança vai ser muito mais dura da própria torcida sobre os dirigentes do que uma multa. A reunião no Ministério do Esporte acontece depois das cenas de violência que marcaram a última rodada do Campeonato Brasileiro no domingo passado, em Joinville e Santa Catarina. Quatro torcedores ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Começou na última sexta-feira e vai até o dia 13 de janeiro a Operação Fim de Ano da ANAC. A ideia é evitar atrasos e transtornos nos aeroportos. Durante o período, o número de fiscais da ANAC e da Polícia Federal vai ser maior. De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, o passageiro pode ajudar fazendo o check-in eletrônico antes do embarque. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.